Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí para você que está me assistindo. Essa aqui é uma série de vídeos que eu vou fazer com algumas ferramentas que a gente pode usar na inteligência artificial voltados para vendas. Então é bem uma coisa assim, aplicada ao seu negócio. Bom, a primeira ferramenta que a gente está aqui é o EBI. Eu já falei um pouquinho aqui dele no meu canal. Bom, então eu quero te mostrar aqui um pouco de como é que é a interface, de como é que a gente consegue trazer isso para cá. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, primeiro essa parte que quando você abre o RBI, a gente tem aqui a Barquivos, onde você vai criar um arquivo novo, abrir relatórios, salvar o relatório que você está criando. Obter dados, importar, exportar esse relatório. Tem algumas opções de configurações que você pode fazer na plataforma para você ter mais algumas funcionalidades, ativar alguns recursos. E temos também uma aba de introdução para você logar, ver o blog do Power BI, novidades, tutoriais, fóruns. Então, na parte de arquivo, a ferramenta te oferece isso. Na página inicial, a gente tem aqui o campo de obter dados. A gente vê que a gente tem um atalho aqui de pasta de trabalho do Excel. Tem o Hub dos dados, que é basicamente criar uma conexão dinâmica com o Datamartes. Inserir dados, a gente pode inserir manualmente alguns dados. Tem o dados de SQL, serve, DataVase, algumas fontes recentes que você vai usar, ele vai mapear aqui dentro. Bom, para o campo do marketing, quais opções eu tenho aqui? Por exemplo, uma funcionalidade muito boa que ele tem é o Google Analytics, por exemplo. Então, se eu venho aqui, Google Analytics, eu vou conseguir trazer meus dados do GA para cá. Então, é uma boa, né? O Planejas Google, então eu posso importar dados do Google Sheets para cá. Então, dá para encaixar bem no fluxo de Ads para cá. Bom, eu tenho banco de dados, né? Google BigQuery, serviços online e tudo mais. Saindo um pouco aqui do campo do marketing, a gente tem outras opções, né? A gente tem várias, por assim dizer, a gente tem Azure, CosmoDB, a gente tem GitHub, por exemplo, né? O navegador de vendas do LinkedIn. Temos bastante coisinha legal, né? Spark, para que mexa com o Big Data. A gente tem muitas, muitas opções aqui. É bem uma questão mesmo de pesquisar e ver o que faz mais sentido para você importar, né? Qual fonte de dados você vai usar. Bom, a gente tem a parte de transformar dados, que é a parte do BigQuery. Temos a parte aqui de consulta, né? A gente pode inserir, agora, novos visuais, né? A gente pode inserir caixa de texto, um novo visual. Tem mais alguns visuais que se pode importar, que se pode trazer para cá, né? A gente também tem a Apple Store, assim, por assim dizer, de visualizações que você pode trazer para cá. Inserir, a gente pode inserir novas páginas, né? Páginas em branco. Ele vai criando aqui páginas novas para a gente fazer as nossas análises. A gente tem as visuais de IA, né? Que é a inteligência artificial do Power BI. A gente tem o Power Platform, né? Que é um outro serviço do ecossistema da Microsoft. A gente tem alguns elementos, né? A gente viu que existia um atalho de caixa de texto, mas ele também se insere aqui. Temos botões de navegação, né? Se você quer construir um relatório intuitivo, navegável. Temos fórmulas para a gente colocar dentro do Power BI. A gente pode adicionar uma imagem também da nossa máquina. Na parte de modelagem, a gente pode fazer uma nova tabela, né? Pode construir relações, novas medidas. Quando a gente for adicionar nossos datasets. A gente pode gerenciar funções também. Usar o idioma, esquema linguístico. Na exibição, a gente pode trazer aqui alguns visuais, né? Para o Power BI, ó. Você vê que à medida que eu escolho algum aqui, ele vai mudando o seu visual. Então, é uma coisa aqui bem padronizadinha. Mas também podemos procurar galerias, né? Personalizar um tema atual que a gente fizer. Pô, eu fiz um tema, eu gostei, eu vou salvar esse tema, né? Então, você pode salvar ele aqui. Sem problema nenhum. Temos a exibição da página, né? Para você ajustar a página, ajustar a largura. Beleza, você criou um relatório, mas você também quer criar um pro layout móvel, né? Para alguém acessar do celular, por exemplo. Então, você pode criar o seu relatório para dispositivos móveis. Pô, eu quero ter bastante coisinha alinhada. Então, eu posso exibir linhas de grade. Ajustar a grade, bloquear objetos que vão te auxiliar, né? Posso criar filtros, indicadores, seleções, segmentação de dados. E, caso queira alguma ajuda, né? Aqui tem a aba ajuda, o Power BI, que é o blog, suporte, documentação, vídeo de treinamento, aprendizado guiado, né? Você sabe como realizar tarefas e usar diferentes recursos no Power BI. Temos a aba de Power BI para desenvolvedores. E alguns exemplos também, né? Que você pode estar utilizando. Bom, tudo bem rápido, né? Aqui pela parte de abas. Aqui a gente tem três paginazinhas também, relatório. A gente tem a parte de dados. Então, quando a gente foi importar aqui dentro, né? Você não carregou nenhum dado aqui ainda. Mas quando a gente carregar, a gente vai conseguir ver aqui ele certinho, bem bonitinho. Bom, aqui a gente tem a aba de modelo, onde nós criamos... Fazemos nossa modelagem no Power BI, em Business Intelligence, né? É basicamente achar as chaves primárias de uma tabela para outra. Como elas se relacionam entre si, né? Se é fado, se é a dimensão. Qual modelo você vai usar, né? Se é o modelo Star Schema, Snowflake e tantos outros aí, tá? Bom, dito tudo isso, a gente vai construir uma breve análise, né? Eu vou pegar essa pasta de trabalho do Excel aqui, que já tá aqui. Eu vou vir aqui em Documentações, né? E eu vou vir aqui em uma pasta que eu criei, que é IAR para Vendas. E a gente tem um dataset aqui chamado Vendas. Eu vou conectar ele. Tá conectando. Tá trazendo pra mim. Bom, aqui ele carrega já o meu arquivo xlsx. E eu vou selecionar a caixinha, pra ele vir trazer o dataset, né? Chamado aqui, Vendas. A minha... É... A planilha do Excel, na verdade. Só tem uma, então ele só vai mostrar uma. Bom, a gente pode vir em Transformar Dados, ok? Em que ele fala Transformar Dados, Ele vai me trazer aqui a aba do Power Require, né? Então, sempre tente fazer isso, né? Sempre tente primeiro transformar os dados, pra ver se ele importou certinho. Então, aqui eu tenho o ID, venda código, né? O código da venda, a data da venda, o envio da venda, o frete, né? O código do cliente, o cliente, o nome do cliente, o segmento do cliente, cliente país, cliente cidade, né? O estado do cliente, o CEP dele, a região. Confira sempre o tipo, né? De... O tipo da coluna. Se ela é numérica, se é uma data, se é hora, se é texto, se é verdadeiro ou falso, se é um binário. Então, sempre tenha isso em mente, ok? Pra você não ter problemas na hora de fazer o consulto lá na frente. Bom, aí a gente vê aqui o valor venda, ele tá com o tipo de decimal, quantidade como inteiro, né? O desconto que ele, provavelmente, tenha tido na compra. Ah, e o lucro, ok? Bom, dito tudo isso, feito todos os tratamentos, você vem fechar e aplicar. Você vê que ele demora um pouquinho, né? Ele fala que é aplicando as alterações, né? Carregando. Ok? Demora um pouquinho mesmo, de certa forma. Vamos guardar aqui, ó. Carregando dados para o modelo. Você vê que, ó. Ele tá carregando aqui, ó. Quantidade, né? Já tem 1,17 megabytes, já deu 9 mil e poucas linhas, né? E aí ele vai trazer aqui pra nós, na aba campus, ó. Todos os resultados, né? Todas as minhas colunas, ok? Aí você quer ver uma coisa mais aprofundada, né? Pô, eu quero dar uma olhadinha. Eu posso vir aqui na segunda aba, né? A aba de dados. E aqui vai ter todas as minhas abas, ó. Pra gente visualizar. Aí pronto, apareceu, né? Então, aqui vai dar algo caso você queira, algo caso você queira, algo caso você queira, algo caso você queira, né? Mudar, adicionar uma nova medida, uma nova coluna, né? Uma expressão DAX que você queira fazer, ok? Bom, vamos começar a fazer um pouquinho do nosso relatório, né? Eu vou adicionar uma caixa de texto aqui, ok? Vamos usar como título, né? Então, eu vou colocar IA para vendas, ok? Vou centralizar isso aqui. Minto. Eu vou deixar aqui no canto mesmo. E vou colocar aqui 32, né? Acho que tá uma coisa já legal. Vou mudar a minha fonte para... Ele mostrou aqui algumas opções, né? Eu vou colocar Calibri, ok? A gente pode alterar também a cor da letra, né? Então, eu posso adotar cinza se eu quiser, aqui, ó. Eu vou deixar aqui em preto mesmo. O que mais que eu posso ver? Aqui na parte, é... Quando eu seleciono, aqui, ele já me traz aqui, na parte de campo, né? Uma parte chamada de geral, ok? Então, aqui eu tenho propriedades, né? Tem uma parte de título, efeitos, ok? Vou mudar a minha tela de fundo para um cinza, um branco 20% mais escuro, ok? E vou colocar aqui, certo? Eu quero fazer uma separação, na hora que eu for construir as minhas visualizações. Então, eu tenho a opção de vir aqui em formas e inserir uma linha, ok? Na parte de linha, eu tenho agora um quesito rotação, né? Que eu posso escolher a minha forma, ó. Você vê que, ó, à medida que eu vou mudando aqui, ele vai mudando ali. Tem um estilo, né? Então, eu vou colocar na cor preta. Não quero nenhuma borda, não quero nenhum brilho, ok? Então, vou deixar desse jeito. Então, eu posso trazer para cá, né? Não vou deixar sobreposto isso aqui. Ok, pronto. Tá um título legal a início, né? De conversa, ok? Bom, vou agora começar a criar algumas visualizações, né? Vamos construir um cartão aqui. Basicamente, é uma métrica que a gente vê de forma bruta, né? Então, eu vou importar para cá o valor venda, ok? Então, ó. Você percebe que quando é uma variável, uma coluna que exibe números, né? O tipo de lápis de números, ele já por trás, por padrão, é um somatório. É caracterizado por esse símbolo, né? Então, você vê que quantidade de valor venda, lucro, ID e desconto são como somatórios. Mas, repara uma coisa. ID a gente não soma, certo? Não faz nenhum sentido eu identificar a identificação... Eu somar a identificação de algum produto ou a identificação de algum cliente. Então, eu posso vir aqui, né? Na parte de ID, ok? E mudar o tipo de dados, né? Não é um número inteiro. Eu sei que isso aqui, na verdade, é texto, ok? Que ele está identificando, na verdade, algum produto e tal. Isso não é para fazer somas, nenhum cálculo com essa coluna. Importante ter essa visão, né? Porque pode dar algum erro depois, caso você esteja fazendo alguma coisa. Pode até, por acidente, somar algo indevido, fazer algum cálculo com coluna indevida. Bom, ele está me mostrando que a soma de valor venda, né? Então, eu vou colocar... Vou renomear esse visual. Eu vou colocar... Soma total das vendas, ok? E aí, ele já renomeou aqui, certinho, né? Bom, percebe que isso aqui está uma formatação, né? Eu quero essa formatação... Refletida aqui também no meu gráfico de cartão. Eu posso vir aqui, né? No pincel de formatação. Vamos ver se ele vai vir. E opa! Ó, viu? Eu trouxe para cá. E selecionei a minha caixa de texto. Copiei a formatação dela e coloquei aqui no meu gráfico de cartão, ok? Muito útil também para você agilizar aí as suas análises, né? Para não perder tanto tempo mexendo na parte visual. Bom, você vê que está na casa de milhões, né? Aqui, então, eu sei que eu vim de 2,2 milhões e 300 mil, né? 30 mil, mais ou menos. Será que é isso? Ou eu errei, né? Outra coisa. Você está vendo que está muito grande, né? As minhas propriedades aqui. Eu vou mudar um pouco, né? Vou trazer um pouco aqui o visual, né? O valor do balão. Está 45. Eu vou mudar aqui para 33. Deixa eu ver. É, 33 já está bom aqui. Ele já não vai cortar a minha visualização ali, né? Ou a minha legenda do cart. Bom, aqui na parte de visual, no valor do balão, eu tenho aqui exibir unidades. Eu tenho a carta de milhares, milhões, bilhões, trilhões e nenhum. Se eu colocar nenhum, você vê que aqui eu já sei que eu vendi 2 milhões, 297 mil e 200 reais, né? Por exemplo, então eu sei que isso aqui é a soma de tudo que eu vendi. Mas eu posso deixar, claro, aqui na casa de 1 milhão para ter essa simplificação, ok? Da visualização, ok? Agora, com isso, eu quero também saber quanto foi a média de desconto, né? Então, eu vou copiar e colar esse cartão, né? Eu fiz aqui sem vocês verem. Deixa eu remover. Eu posso selecionar o cartão, dar um CTRL C, CTRL V, ok? E trazer para cá, né? Você vê que eu vou alinhar ambos aqui, ok? E aí, eu vou deselecionar aqui a opção de valor vendas. Eu vou trazer desconto, né? Mas eu não quero a soma do desconto, eu quero a média dele. Então, eu posso vir aqui no campus, onde ele está. Abrir essa setinha aqui para ver mais opções. E selecionar a média dos descontos. Você vê que está aí milhares, eu não quero milhares, né? Não faz sentido aqui. Eu vou vir aqui no valor do balão e vou selecionar nenhum. Então, eu sei que a média aqui foi de 16 centavos, ok? Outra coisa, pessoal. A gente está falando de valores financeiros. A gente pode vir aqui novamente em dados, certo? E selecionar as colunas que são financeiras e vou colocar um símbolo de moeda, ok? Porque, é claro, o valor financeiro. A gente está falando de vendas, desconto, lucro. Então, tudo isso é dinheiro, né? Então, a gente vai procurar aqui a parte de Real Brasil, né? Ó, português Cabo Verde, português Brasil. Valor de venda, ok? Agora ele já mostra aqui como o valor mesmo financeiro. Eu vi um aqui. Agora, olha só, usado recentemente. Eu não vou precisar procurar novamente tudo para achar a moeda real. Ele já vai dar um atalhozinho ali, ok? Então, ó, português novamente aqui. Então, eu sei que valor venda, desconto e lucro são financeiros, né? A quantidade aqui, deixa com o número inteiro mesmo. Tá certinho, ok? Bom, a gente tem a média de desconto. Agora, eu quero saber também, né? Vou dar um CTRL C e CTRL V aqui para a gente pegar outro cartão. E eu quero saber a média da quantidade de produtos, né? Então, eu venho aqui e seleciono a quantidade. Ele me traz a soma. Então, eu sei que teve 37.873 produtos no total. E a média disso ficou em torno de 3,79 produtos, né? Bom, a gente já tem a soma, a média de desconto, a média da quantidade, ok? Para a gente responder isso aqui, ó. Qual a média ou total de vendas pela categoria do produto? Então, eu acredito que para o início a gente já tenha bastante informação aqui que vai agregar bastante, beleza? Pessoal, até a próxima.